Oi, gente! Eu tô fazendo uns testes de fazer algumas encomendas e filmando, tá? Porque aí eu vou dando ideias pra vocês, tá? Eu tenho muito pedido de caixa de oração, de pedido de oração. Normalmente, essas caixas, elas têm que ser discretas, né? Bonitas, lógico, mas discretas. Eu tive pedido de uma e elas têm que ter essa abertura aqui, né? E eu tive pedido de uma, então eu resolvi fazer pra vocês verem também. Caixa simples, não sei se vocês viram a caixa de casamento que eu fiz, super simples e bonita, né? Aqui eu já dei, ó, duas mãos de sombra queimada da True Colors, ó, tá? Sombra queimada. E eu já dei as duas mãos. Como aqui eu vou colocar esse papel, ó, esse papel de scrap, que é a traseira deste, ó. Como eu falei, eu sou patrocinada pela Little Cart, mas as minhas encomendas, as pessoas escolhem, né, o papel que elas querem colocar. Então, eu não posso ficar também tão presa. Tudo que eu faço pra loja, eu faço com o papel da Little Cart, mas encomendas eu faço com aquilo que o cliente quer, né? Então, aqui, ó, eu já dei as duas mãos do sombra queimada. Como eu vou colocar um papel de scrap, eu só vou fazer uma moldura, ó. Deixa eu colocar mais tinta, que eu adiantei pra não demorar tanto pra vocês, tá? No fundo, todo mundo sabe, né, como sempre, tira a ferragem, lixa a caixa, sempre nas rebarbas, né? Nunca aqui, aqui estraga o MDF, tá? Depois da pintura, a gente passa lixa a 400 de acabamento, pra que a peça fique com acabamento bonito, lisinho, né? Então, aqui, ó, não precisa realmente pintar ele inteira, porque vai o papel. Então, eu só faço isso, uma moldura, porque se por acaso vocês cortarem o papel um pouco torto, milímetros, né, gente? Também, se tiver torto demais, não adianta nada fazer a moldura. Mas, milímetros, dá pra disfarçar, né? Por isso que tem que ter a tinta embaixo, porque se tiver madeira, aí aparece demais, né? Então, a gente faz uma moldurinha assim, assim, em todos os lados, só pra poder colar o papel. Não precisa nem dar duas mãos, na realidade, eu vou ver, se ficar falhado, eu vou dar a segunda mão, se não, eu vou deixar assim, tá? Aqui também, ó, eu já dei as duas mãos, e aqui eu vou pintar de marrom também. Não é marrom, gente, o sismo de chamar de marrom é sombra queimada, a cor. Aqui ela vai ser inteira, sombra queimada na tampa, tá? Normalmente, né, ela mancha, então tem que dar duas mãos. São raras as tintas que tem um pigmento bom demais, que você consegue com uma mão só. Tem algumas cores da Trucolos que eu dou uma mão só, mas são raras, normalmente tem que dar duas. Vou secar, tá? Aqui, ó, é a letrinha, as letrinhas, pedido de oração, que eu coloquei numa fita crepe, porque aí eu já consigo passar o rolinho direto. E secar e dar também duas mãos, tá? Eu vou dar uma pausa pra adiantar. Vou secar e já volto. Ó, gente, sequei já, tá? Tá sequinha. Eu dei a segunda mão já pra adiantar, pra ficar legal, pra não ficar um vídeo muito longo. Só dei a segunda mão. E quando é uma cor escura assim, normalmente eu passo a lixa 400 já de acabamento, que aí se você coloca, vai colocando a mão assim numa caixa, vai ficando os teus dedos marcados, né? Então, eu gosto de lixar, que aí você pode pôr a mão. E não vai ficar marcado os seus dedos, tá? Já aproveito, já faço aqui pra ficar macia e gostosa ao toque da mão. E aqui também, ó, não tem problema. Essa marca que a lixa deixa, quando você enverniza, ela não aparece. Tá vendo? Essa marca ficaria até bonito. Mas ela não aparece a hora que a gente enverniza. Aqui eu fiz a moldura, né? Que vocês viram que eu fiz. Já lixo aqui também, ó, com a lixa de acabamento. O papel, ó, aqui tem uma curvinha, né? O papel eu sempre colo acima dessa curva. Então, essa curvinha aqui a gente tem que lixar também pra ficar macia e gostosa, tá? E essa aqui, ó, eu também passo a lixa. Porque, normalmente, ela fica crespa, ela fica cheia, tá? Passo a lixa embaixo pra poder manusear a minha caixa. Certo? E dentro, duas mãos que eu já tinha dado, né, pra adiantar. Esse pedido de oração, ó, eu vou dar a segunda mão aqui. Fica bem marronzinho. Agora eu vou colar o papel. Rolinho da Roloarte Pigmeal. Eu sempre deixo um rolo mais, mais velho, né, pra poder passar cola. Eu nunca uso rolo novo pra cola. O rolo tá ficando ruim. Alguma luna minha, às vezes, eu empresto. Não deixou na água. Aí ele vai, ele fica meio durinho, estraga o rolinho. Aí eu não gosto de usar mais. Aí eu já deixo ele pra cola, né? Eu sempre deixo um milímetro, mais ou menos, de cada borda aparecendo. Pro papel, pra não correr o risco de levantar esse papel. Eu já cortei, já ensinei várias vezes, né? A gente põe o papel, marca com a mão, corta com estilete na base de corte, tá? O ideal, né, é posicionar o papel, ó, antes de passar cola. Ah, tá legal, tá certinho? Aí a gente passa cola. Vai ficar uma caixa simples e bonita também. Ops. Gente, eu gosto de usar minha mão, por causa da força que eu coloco nela. Mas pode ser espátula. Pode pôr um saquinho, apertar com outro paninho. Eu gosto da minha mão. Pego outro papel, vejo se tá certinho. Meu rolo tá com bastante cola, eu não preciso nem colocar cola. Só não pode deixar espaço sem cola. Essa parte de trás, ela tem um chanfro aqui, ó. Então, normalmente, ela é menor. Pelo menos nas nossas caixas, quando a dobradiça é de canto, né? Não dobradiça normal. Acredito, ó, tenho cola no meu rolinho, então não preciso pôr cola. Posiciono o meu papel. Vou fazer um envelhecimento rapidinho do lado com o pituar. Vou abaixar um pouquinho mais aqui. Pego o já envelhecedor, tiro o excesso. E pode fazer nele todo. Primeiro que ele tira aquele branco que o papel deixa, né? Que você corta o papel e aparece aquele branco que não é legal. Então, quando você faz isso, você já tira aquele branco do papel. E é rápido, gente. Tando com ele sequinho... Cuidado, porque se tiver muito, estraga, né? Ó a diferença dele sem, né? Como? Então, é super rápido. Quinas pode fazer sempre um pouco mais na quina. Sempre abusa, mas que fica bonitinho aqui, mais abusado, tá, gente? Não nas quinas. Eu tô fazendo essas encomendas hoje gravando, porque é sábado. E a loja tá fechada a tarde agora. Com a loja aberta, é impossível fazer isso, né? Só com a loja fechada. A última, viu, gente? Não demorou nem, sei lá, eu, cinco minutos pra fazer isso. Eu vou envernizar a caixa só fora. Dentro, eu não vou envernizar pra não demorar. Só pra poder montar e mostrar pra vocês. Dentro, é exatamente como a pintura. Invernizou, passa o rolinho pra tirar a marca e o excesso de tinta, tá? Então, ó, ela tá praticamente pronta. Eu vou colocar um enfeite de laser ainda. Mas eu vou envernizar dentro e fora. Aqui onde vai a ferragem, normalmente ela levanta um pouquinho. Tem uma pecinha, ó. Gente, a gente chama de furador. Que onde você sente aqui, ó. Você já acha o buraco do teu fecho, tá? De vez em quando. Eu achei fácil. O outro, ó. Furou. Aqui também. Se conseguir, fura. Se não, nem precisa. Porque com o furo da de cima, a gente já acha o de baixo. Então, eu vou envernizar super rápido aqui. Fora. É rápido, né, gente? Eu uso verniz acrílico brilhante. Eu dou uma mão só. Então, ele não fica tão brilhante. E eu gosto mais do acabamento. Tem o fosco também. Tanto faz. Um rolinho só pra verniz, né? Deixa o verniz pegar no teu rolo inteiro. A primeira, eu aperto um pouco mais a minha mão. E aí, ó. Eu venho com leveza na mão, tirando toda a marca possível que a gente deixe, tá? E aí, ó. Ficou um risquinho, que eu não sei de onde foi. Caiu um pingo de cola quando eu tava passando no papel de scrap. Espero que saia. Quando eu envernizo uma peça marrom escura, quanto mais natural secar, melhor. Eu não passo soprador em peças escuras. Eu deixo secar o mais natural possível. Eu adoro envernizar na pistola também, gente. O verniz fica maravilhoso. Não fica uma mancha. Mas só quando eu tenho muitas peças, né? No dia a dia, não dá pra usar soprador pra... Soprador. A pistola, né? O pulverizador, pra envernizar poucas peças. Tem que ser bastante. Então, eu vou deixar puxar um pouquinho. Na hora que ele puxar um pouquinho, eu seco. Aí, eu vou pausar um pouco por causa do barulho do soprador, tá? Enquanto isso... Eu vou pintar esses dois recortezinhos aqui, ó. Tá? Não sei se eu vou colocar os dois, mas eu vou pintar os dois. Credo, olha que sujeira. Isso foi da minha outra caixa que eu fiz. Vou pegar um verde próximo do papel, tá? Eu uso sempre esse rolinho pequenininho aqui, ó, da Pigmeu, pra pintar recorte. Esse aqui não é de laser, né? Esse daqui é um chipboard, de papelão. Tudo que sobra, põe de novo pra dentro. Agora, eu vou secar, vou dar uma pausada. Ó, gente. Já sequei a caixa. Coloquei as ferragens pra adiantar um pouquinho. Todas as nossas caixas são com parafuso, que aí vocês podem tirar e colocar pra fazer um serviço bonito, né? Porque tem muita fábrica aí que coloca prego, né? Essa caixa, ela já vem com fecho pra pôr cadeado. Então, ó, ela tem um buraquinho aqui, ó. Dá pra ver? E aí coloca aqui, ó. Né? E aí coloca o cadeado aqui, nesse buraquinho, tá? Então, eu envernizei ela, já coloquei a ferragem. Vou envernizar, ó, isso daqui, ó, que eu acho que eu vou colocar aqui pra deixar ela mais chiquetosa. Isso eu colo com cola branca, normal, como se fosse um laser, né? E vou envernizar o pedido de oração. Pra já colar na frente da caixa. Eu queria fazer num outro tom e colar o pedido de oração aqui na tampa, porque eu acho que visualiza melhor. A cliente não quis, ela quis aqui. Então, a gente faz o que o cliente quer, né? A gente tenta orientar, né? Falar, olha, assim fica mais bonito, mas tem horas que não adianta. O cliente, ele, ele cisma e a gente tem que fazer do jeito que ele quer. Ó, isso aqui é cola branca, normal, eu dou umas batidinhas, como, normalmente eu faço com o dedo. Como o pincel tá sujo, eu vou fazer com o pincel. Aí, eu vou colocar uma aqui. Dá pra, tipo de coisa que dá pra fazer no olhômetro, ó, certinho, um dedo, um dedo meu. Vou bater aqui. E vou colocar o outro aqui em cima. Um dedo meu. E tá certinho. Vou pegar minha pasta, ó, o Gold Fix. Eu adoro essa cor ouro rico. Pego um pouquinho no dedo, espalho na mesa. E dou uma passada bem de levezinho aqui no arabesco. Tem que ser com muita leveza na mão. Ó, é o tipo de caixa que ela não tem técnica, né? Mas é uma caixa que fica bonita. E aqui, eu vou colocar o pedido de oração. Quando eu coloco letras, nomes, seja lá o que for, primeiro eu monto pra ver como é que vai ficar. Depois, eu vou pegando uma por uma e colando. Então, pedido de oração. Por último, eu coloco os assentos, o C cedilha e tal. Vou tossir, gente. Peraí. Desculpa, gente. Me deu ataque de tosse aqui. Ó, centralizei, olhei bonitinho. Eu uso muito a minha mão. Quando é coisa desse tipo, tá, gente? Pra ver se tá certinho, se tá no meio. Tá certinho, tá? Aí, o que que eu faço? Eu pego letra por letra. E vou colando. Pra não sair do lugar com super cuidado. Pego uma por uma. Já mostro, tá? E vou colando. Essa letra, nossa, ela tem aquela curva, né? Porque é uma letra de mão. Então, ela encaixa direitinho na outra. A gente tem a letra de forma também, mas eu gosto mais dessa de mão, que eu acho lá... Quando é nome, de bebê, curtinho, eu até coloco, às vezes, a letra de forma, mas... Normalmente, eu uso essa. A gente faz aquela letra tipo de monograma também, super bonita. Só que aí a gente faz por encomenda também, porque pra deixar na loja... Como ela tem aquelas voltas bonitas, né? Ela acaba quebrando. Então, a gente faz mais por encomenda. Mas encomenda de letra, essas coisas, é dois dias. Dois, três dias no máximo. Nunca deixa a cola vazar, tá, gente? Eu ponho bem pouquinha mesmo. É o suficiente pra colar. Não precisa colocar muito. Cola vazando é feio. Aí, ó, eu vou pegar um... Fingir que é um tio, né? Porque não existe acento. Mas sai umas coisinhas de dentro dos buraquinhos da letra. Que a gente consegue fazer um acento, um cestidilha. Se esse cestidilha é tão pequeno, gente, que quase não dá pra pegar. Ó. Pedido de oração, tá vendo? Então, ficou uma caixa simples, bonita, né? Elas não gostam que tenha muita coisa normalmente. Discreta. Né? Aqui eu passei o verde, dei um toque de douradinho. Só, mais nada. E aqui eu escrevi o pedido de oração que a cliente pediu. Tá? Então, mais uma aulinha simples, rápida pra vocês. Pra terem ideias, tá? Sempre pra terem ideias. Essa é a caixa no cru, ó. Né? Essa caixa custa R$ 13,60. Já vem com o fecho cadeado. Tá? E é isso. Se quiserem conhecer a gente, SCR Artesanato.com.br Telefone 4615 2140. Só ligar e entrar em contato. Tá? E a gente passa o orçamento sem compromisso. Tá? Nossas caixas são de altíssima qualidade. Caixas realmente bonitas. Não tem cola aparecendo. É... MDF de primeira. Tá? Espero que vocês tenham gostado de mais essa aulinha básica e simples. Tá bom? Beijo, gente. Obrigado. Viu? R$ 65,00. Ela é baratinha, né? Eu não sei quanto ela custa. Ela custa... Mas você...